é olá meus amigos tudo aqui com o padre Akira eu trago para vocês Kavinata S-Pres... não S-Pres não Kavinata Army segunda noite hehehe orelha de piroca sem nariz juba de leão noite noite e dois noite e dois isso mesmo que medo mas não tem medo eeeh 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 que deliice Ah, cadê ela? WTF? Ela ia me atacar? Olha a muda! Ah, que delícia! Ótimo, ótimo! É, eu vou tentar de novo, tá... Um outro vídeo, esse aqui foi meio curtinho, eu sei, me desculpe. É, né? Se gostou, deixe seu like favorito, porque isso vai me ajudar muito na divulgação do vídeo. E se não é inscrito, por favor, se inscreva para receber mais vídeos desse canal. E vamos... Ah, eu ia ler que tava escrito ali. Eu ia ler que tava escrito ali. Bem, depois que eu vi lá, mais ou menos, Falei que foi encontrado guarda-morto. Só que não tinha nenhum sangue na cena do crime. E... Possivelmente ele morreu sufocado. Mais ou menos, isso que eu entendi que tá... É, o Freps deu uma... Deu uma dessas brincadeiras comigo, né? Como sempre, o Freps sempre me zoa. E deixou... Tudo... Seminário. Tipo... Parou de gravar. É... Então, como eu tava dizendo, que... Make for... Morto, sufocado, com aquelas tetas gigantescas da Bonnie, né? Ou morrer tesão, não sei como lá. É, mais ou menos isso, tá? Então, né? Obrigado por terem visto e adeus.